Tudo bem, pessoal? Hoje o comentário é sobre Judas and the Black Messiah, Judas e o Messias Negro, novo filme dirigido por Chaka King, que faz parte dessa nova estratégia de distribuição da Warner nos Estados Unidos, lançamento simultâneo nos cinemas e HBO Max. E quem acompanha aqui o canal, especialmente as lives, a cobertura da temporada de premiações, sabe que eu falava o seguinte nas prévias do Oscar. Poxa, por que será que a Warner não colocou Judas and the Black Messiah na temporada de festivais? Por que não colocou para apreciação em Toronto, Nova York? Porque em tempos normais, quando a distribuidora acaba escondendo seu filme, isso geralmente não é um bom indício, mas nós estamos vivendo tempos de pandemia, então temos que considerar essa nova realidade. E eu digo isso porque eu noto que Judas and the Black Messiah tem um potencial realmente enorme e que ele só seria beneficiado com esse hype inicial, sabe? Esse hype da temporada, passando pelas premiações da crítica também. E eu faço essa introdução para falar para vocês o seguinte, que a partir de agora eu estou na torcida para o amplo reconhecimento de Judas and the Black Messiah. Esse é o meu filme favorito da temporada. William O'Neill, interpretado por Lockheed Stanfield, é preso e faz um acordo com o agente do FBI Roy Mitchell, interpretado por Jesse Plymouth, para ser liberado. O'Neill vira um informante e entra nos Panteras Negras de Chicago para se aproximar de Fred Hampton, interpretado por Daniel Kaluuya. Repassando assim informações para a agência liderada por J. Edgar Hoover, interpretado por Martin Sheen. Nós temos aqui um filme sobre amizades, falsas amizades e traições. Um filme que também aborda sobre relações de poder, confiança e subordinação. O título, afinal de contas, é muito sugestivo e consegue capturar bem a essência de Judas and the Black Messiah. Fiquei extremamente encantado com a qualidade do roteiro. E aqui eu tenho que fazer uma menção especial para Shaka King e Will Burson. O compromisso deles com a história. É aquela coisa, uma história baseada em fatos reais, com uma boa construção, um bom desenvolvimento, não precisa de melodrama barato. Consegue se sustentar por conta própria. É essa a aposta do filme, é esse o compromisso e isso deu muito certo. É um longa muito importante também, porque tem a proposta durante essa discussão de poder de entrar a fundo na mentalidade do FBI na década de 1960, explorando, por exemplo, o racismo. Isso passa muito pela persona criada pelo J. Edgar Hoover para justamente se posicionar como um grande líder, como o grande mentor da inteligência dos Estados Unidos, e que nós temos vários livros publicados recentemente, consagrados no meio acadêmico. Essa história consegue entregar, na minha visão, algo que é muito raro. Ela é simples no seu desenvolvimento, você sabe quais são os personagens, não tem dificuldade para entender o contexto, mas da mesma forma são tantas discussões e tantos personagens históricos relevantes que você se sente motivado a procurar mais sobre. Mas não se faz um filme apenas com um roteiro inspirado, bem construído. E eu fico feliz por dizer que Jurassic Park entrega o pacote completo. Bom trabalho técnico e grandes atuações. O personagem William O'Neill, por exemplo, ele consegue inventar mentiras tão bem sustentadas que aí com isso ele entra no círculo íntimo do Fred Hampton e consegue convencer a todos. Essa dinâmica é curiosa, porque você tem uma alta carga de tensão envolvida desde os minutos iniciais, você sabe que o William O'Neill é um informante. E quem conhece a história sabe o que vai acontecer. Judas and the Black Messiah funciona porque o Laquita é um baita de um ator, um grande protagonista. Ele precisa transitar entre essas duas realidades completamente diferentes. Ele tem que servir uma hora aos Panteras Negras, outra hora tem que dar informações de bandeja para o FBI. Mas o grande destaque desse filme, na minha opinião, vai para o meu ator coadjuvante favorito dessa temporada, Daniel Kaluuya. Que atuação espetacular como o Fred Hampton. Essa química entre Laquita e Daniel Kaluuya torna Judas and the Black Messiah ainda melhor e ainda mais importante. Porque é aquela experiência que você realmente tem que assistir para conseguir sentir a energia. Para conseguir sentir, por exemplo, a energia de um discurso. E eu fiquei muito feliz porque o diretor Chaka King não quis explorar apenas o lado político, porque talvez seria o padrão da indústria. Focar em um drama político, 90% da história, em torno de bastidores, em torno do conflito Panteras Negras, polícia. Em Judas and the Black Messiah, você tem a relação familiar, você tem esse círculo íntimo, você tem essa relação de confiança, que acaba sendo desafiada justamente pelo William O'Neill. E aqui um outro ponto de interesse. O filme poderia focar suas críticas ao FBI apenas na figura do J. Edgar Hoover, mas não é isso que acontece. O Martin Sheen, eu creio que está em 3, 4 cenas. Todo o direcionamento é voltado para o personagem do Jesse Plymouth, para mostrar toda a realidade racista que existia, por exemplo, no FBI, para conseguir ampliar ainda mais o nível das discussões. Dentro dessa proposta de analisar o círculo íntimo do Fred Hampton, nós temos uma outra atriz que ganha muito destaque aqui, que é a Dominique Fischbeck, que é vital para conseguir sustentar a carga dramática do longa. E esse é o tipo de filme que tem uma mensagem muito forte, super relevante. Você tem também todo um cuidado com a questão de figurino, com a questão de maquiagem, com a direção de arte, toda essa ambientação que tem também um grande trabalho de fotografia do Sean Bobbitt. Quando as câmeras se voltam para esses dois personagens tão diferentes, interpretados pelo Daniel e pelo Laquitte, você tem uma composição natural que passa da afeição à traição. Então eu deixo a minha recomendação e eu fico muito surpreso porque nós estamos falando aqui de um filme com uma história tão complexa, mas o roteiro é tão acessível do mesmo modo, sabe, que você até pode se interessar a pesquisar mais sobre aqueles personagens, a pesquisar mais sobre o contexto, mas o filme consegue explicar tudo muito bem, ele consegue criar esse vínculo entre personagens. Então para Jurazana Black Messiah, nota 9. Até assistir Jurazana Black Messiah, eu não me lembrava do diretor Chaka King, aí depois, quando eu fui analisar o perfil dele no IMDB, aí que eu vi que alguns anos atrás ele apareceu no Spirit Awards com o prêmio Somontuat. E agora, de fato, vamos ficar atentos, ele merece crédito, porque graças a ele, esse projeto saiu do papel e que agora se tornou um grande filme. E para os curiosos, sim, esse é o meu filme favorito da temporada de premiações, era a última crítica que faltava dos principais candidatos ao Oscar. Eu fico muito feliz de justamente na última crítica conseguir falar de um filme de tanta qualidade. Certo, pessoal? Muito obrigado pela atenção, até mais e tchau.